O Partido Socialista apresentou hoje a proposta de revitalizar os miradores da cidade do Fonchal. A cidade do Fonchal é uma cidade bafejada com muitos miradores devido ao seu magnífico anfiteatro e achamos que estes são espaços excelentes de promoção turística, espaços que merecem a nossa maior atenção, espaços que merecem ter o devido enquadramento, o devido aspecto de torná-los imperdíveis para os turistas que nos visitam. E para isso precisamos de rever a iluminação, o mobiliar urbano, tornar estes espaços, espaços apetecíveis, espaços onde todos têm prazer de estar, de conviver, de fruir culturalmente, de participar nas atividades que aqui se podem desenvolver com muito interesse para a cidade e para quem cá vive e para quem nos visita. Por exemplo, neste espaço que aqui estamos, do mirador do Pico dos Barcelos, achamos que uma proposta que faz todo o sentido, que seria muito útil para a cidade, para a promoção turística da cidade, que é uma área fundamental para o emprego, que é a nossa primeira prioridade. Uma proposta fundamental para este mirador era ter uma estátua do Cristiano Ronaldo, o madenense mais conhecido em todo o mundo neste momento, a pessoa que nasceu em Santo António e que pode promover muito a sua terra, como já diversas vezes demonstrou vontade para o fazer. achamos que aqui uma estátua de cera realista seria uma excelente forma de muitos turistas por cá passarem e tirarem fotografias com o teatro fantástico do Funchal por trás e essa forma de promoção da cidade, de promoção da madeira, seria excelente numa sociedade que funciona na internet, com redes sociais, onde a partilha de imagens é muito fácil e onde a promoção turística deve basear-se nestas novas estratégias de marketing que promovem a imagem das localidades com base na vontade das pessoas em terem imagens próprias na internet. Achamos que esta é uma proposta nova, interessante, mas que é merecedora do apoio da população. Achamos que Santo António, isto Mirador, a cidade do Funchal merece ter uma imagem do Cristiano Ronaldo, do Cristiano Ronaldo merece ter uma imagem nesta sua cidade.